Vida é tão complicada, mas é que não tem que dar pra duro, tipo, tem que manter forte Nunca tem que dizer nenhuma merda e mandar na boca comigo Sendo aqui na boca, sendo, sendo rei na boca, porra Acabo permitindo nenhuma merda, mesmo mandando na boca, porra Não está sempre na rotina, na esquina de bairro Objetivo, índio e bolo, sem pensar no risco Ouro roubado, vendido, pra comprar roupa nova Mata um corrida, que bofe, fumo, leva a minha fogo Não vai falar do dedo, sede, nunca senti bluffo Que punido, nunca tá medo, mas não tá burgunho Homens cegueira, que puto, que nunca senti medo Não era uma cova de niggas, minha dica fica pequeno Já foi contando sem atacar, não tem que ter de fim Garei matando sem a filha, nunca consente a perder E assumi o mar de bojigante, niggas cana entende Diga que burro, tá burro, bom por dança e não ofende Conta boniga de pito, muca a massa é pisado Idade verde, o corpocinho, força de um cativo Se residência na roupa, na viaja é tipo droga Tô manjou mafo, minha mano, pés e de novo a escola It's time I turn around, I see your face I hate the spirit, but I gotta say it We call you motherfucker someday You can't speak, but you can't act I hear the call, man, that's a blessing Make it rain, cause the soil is dry All you little head is out there I keep my lame, now I'm straight back Bom, mãe, que assim não vive sem mamuca Desse puto, um bandido, é puto, está na rua E que a segredo, pa velha, filho, tá fuma droga Que defeito desse filho, para ele que tá hora Toma cuidado, com boca, embala, catafalha Se canapito, na testa, shibubububi revida Não faço sexo, que me ingeres de bom sonho, nigga Dessele junto, que damas, que tolhem na revista Bocota, adulta, macaco, e confundindo com filho Na guiné tudo bonito, a boca só que feio Até crianças, minha bairro, tá sentindo medo É tipo de homem, que homem, budido e cedo, diabo A minha autora, minha filma, não procura bandidos Mesmo que eu sonho na cama, sem prensa por parado Quem que guerra, que velho, tá soltado por filho Vou de uma prova de escola, niggas, tudo em alunos It's time I turn around, I see the face I hear the spirit, but I gotta say it Look all you motherfuckers all day You can't speak, but you can't act I hear the call, man, that's a blessing Make it rain, cause the sun is dry All you need to hear this out there I keep my lane, love, straight up Homens gostam de putaria, mas nunca chamam putas Nunca gostam de putaria, to cuidabendiputas Homens gigantes de terra, sin nomi de mbojas Potem é fama, na terra, butem que se biminti Nchami tipo wigidoki, majujukam mole E niggas ranja kurida, magosi, pierna lati No good deal na street, mensaje nungi Rua ka ama, motherfuckers, rua ama unji Humalimpo bocas, safona, ngatakala Ngataceta, motherfuckers, manda na minha casa Um faci escolha, caminho, ma rapinha, destino Bota hora pa camilho matar o bapreto Ma deu-se capadrasto, e liberta-se sinto Debuta usa na força, pa facicitar baio Minha amigo, sempre mesmo, mesmo cumprir yugo Novo taco, novo puxos, antigos amigos Damn